A gente espera que não haja mais maldade, malvadeza, judiaria contra bichos. O que nós precisamos para que haja um entendimento de quem não compreende, não raciocina de que vida toda ela importa? A gente precisa levar cultura, informação, educar. Mas se nada disso funciona, nós temos que tirar essa pessoa do convívio social para que ela não sofra e não faça mais sofrimento. Uma mulher, o entendimento foi esse, de que colocasse ela, a polícia, dentro da jaula, da grade, porque o que ela fez é absurdo demais contra cães e gatos. Agora, isso será referendado ou não na audiência de custódia? Se assassinos, estupradores, na audiência de custódia, há o entendimento de que a liberdade é melhor para ele e o nosso melhor, ninguém leva em conta? Roda aí. O cão de raça indefinido estava em uma casa de Ipauçu, na região de Ourinhos. Esta veterinária foi quem atendeu o animal e logo percebeu que ele era vítima de maus tratos. Quando esse animal chegou aqui na clínica, eu bati o olho e a gente já percebe quando o animal está sofrendo maus tratos. era um animal muito sujo, com os pelos muito embolados. Então, junto com esses pelos tinham fezes e urina. E aí, eu batia o olho no animal, a gente não conseguia nem saber onde que era o rabo ou a cabeça, porque era assim, um inosado de pelo muito grande. E aí, quando a gente conseguiu, assim, desgrudar aqueles pelos que estavam junto com secreção, junto com urina, desgrudar da face do animal, que a gente percebeu que tinha uma cavidade muito grande, tomando conta ali dos dois olhos e do nariz. E assim, um odor muito ruim. O animal foi tosado, medicado e alimentado, mas ainda corre risco. Precisava de pouco para cuidar desse animal, sabe? Uma boa tos, uma boa limpeza. A mosca, ela só senta no animal, o animal só atrai a mosca quando ele tem uma ferida. E aí, a mosca senta, deixa a larva e essas larvas vão multiplicando e se alimentando ali da carne morta, da ferida. A dona da cadelinha foi enquadrada na nova lei de maus-tratos aos animais, sancionada na última terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, e que prevê pena de dois a cinco anos de prisão para quem praticar este tipo de crime. É a primeira autuação da nova lei na área do DENTER 4, responsável por 62 cidades no interior do estado de São Paulo e uma das primeiras do Brasil. Segundo este delegado, a polícia se baseou no laudo da veterinária para aplicar a prisão. A própria veterinária emitiu um laudo em que dizia que aquela situação de maus-tratos se prolongava pelo tempo, então que o cachorro estava sendo submetido há dias àquela situação degradante de falta de alimentação e higiene e cuidado que resultou, inclusive, naquele monte de larvas que ele tinha no corpo. Nós somos aplicadores da lei e cumprimos a lei. É nosso papel e não só nesse caso, mas em todos os casos que se configurei isso, tudo penal, a polícia civil atua na repressão. A representante de uma ONG de proteção aos animais de Ipauçu diz que a lei veio em boa hora, que se a dona do animal não tivesse dinheiro para cuidar, poderia ter procurado a instituição. Aqui na cidade as pessoas são bem solícitas e aqui tem a ONG que ela podia ter procurado, tem várias pessoas que cuidam de animais aqui na cidade, nós temos uma senhorinha que cuida de animais, nós temos uma outra que tem 40 animais, então qualquer pessoa que ela procurasse forneceria algum tipo de ajuda, ninguém deixaria um animal naquele estado, foi descaso mesmo, foi falta de humanidade. A mulher presa vai passar por audiência de custódia e caberá ao juiz decidir se ela vai responder as acusações em liberdade ou vai continuar presa. Nós temos hoje um instrumento legal que foi modificado porque o anseio da sociedade é justamente que não haja mais violência contra qualquer forma de vida, seja bicho, gente, a gente não tolera o mal, a malvadeza, a juiz. Ah, Rodrigo, mas vai ver, não tinha condições, então não pega para criar. Até andarilho cuida, rapaz. Você vê mendigo pedinte andando para lá e para cá com os guaitecas no pé e os bichinhos tudo ruliços, bem tratados. Agora, você leva para a tua casa e não dá um banho? Não cuidar é maltrato, é judiaria, é marvadeza. Vamos ver a detenção ser referendada? Talvez não. O que queremos nós? Para o bem ou para o mal? Não, nós queremos o bem sempre. A lei é um instrumento para mostrar para a própria sociedade que aquilo não serve.